Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Zezia. E as últimas notícias é que o ator Guilherme de Pádua partiu para a eternidade. É claro que não vamos apenas trazer as informações sobre esse desaparecimento dele, mas algumas particularidades ao que está acontecendo nos bastidores que é importante ser analisado. Ficou conosco e você vai entender por que eu estou trazendo essa informação sobre Guilherme de Pádua, que era agora pastor da Igreja Batista Lagoinha. Ficou conosco, você vai entender meu raciocínio e nós vamos conversar sobre o assunto. É já, já, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado a você que já é inscrito nesse canal. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pela sua inscrição. É um prazer tê-lo aqui conosco. Você que ainda não se inscreveu ainda, vem para cá, se inscreva, faça parte dessa família. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero muito contar com a sua inscrição para chegarmos nesta marca. Nosso outro canal no YouTube está aqui, Notícias Góspel. Todos os dias, às 2 da tarde, estou lá com informações jornalísticas para vocês. Link aqui na descrição do vídeo e também o nosso Instagram, nosso Quai. E você me segue lá, eu sigo você de volta. Prezados, nós fomos pegos de surpresa aí com a informação do desaparecimento, né? Partiu para a eternidade o ex-atul Guilherme de Pádua. Nós, lá no canal Notícias Góspel, nós trouxemos toda a matéria lá completa, inclusive como aconteceu a situação, como foi dada a notícia. Algo um pouco estranho, né? Que o pastor Márcio Valadão, que era pastor de Pádua, trouxe de uma forma sorridente. Enfim, tudo isso que nós falamos lá. Mas aqui eu quero questionar apenas algumas situações em relação ao acontecido. Eu vou ler apenas um trecho aqui para vocês da matéria, só para dar início à nossa conversa, que é o seguinte, ó. O pastor Guilherme de Pádua, da Igreja Batista da Lagoinha, partiu para a eternidade nesse domingo, no dia 6, aos 53 anos. A notícia foi confirmada pelo pastor Márcio Valadão, através de um vídeo publicado em suas redes sociais. Guilherme teria desaparecido, né? Partiu para a eternidade em decorrência de um infarto do miocárdio. Não foram divulgados mais detalhes do desaparecimento do pastor, que também já foi ator, né? Bom, eu acho que todos lembram, principalmente de uma certa... De uma idade um pouquinho maior, né? Mas esse garoto aqui, esse Guilherme, eu digo garoto, né? Porque tem 53 anos, consideravelmente novo ainda. Lá em dezembro de 92, ele tirou a vida da, então, atriz Daniela Pérez, que era filha da escritora Glória Pérez, né? Era mãe, era diretora, filha atriz e tal. E na trama eles tinham um... Eu lembro, inclusive, dessa situação. Na época até era proibido ter televisão em casa, né? Mas a gente dá uma acessidinha de vez em quando. Eu lembro que, se eu não estou equivocado, os dois faziam um par romântico, onde ele tinha ciúmes doentio da personagem Yasmin, que era interpretada por Daniela Pérez. E ele, então, interpretava o personagem Bilha. Então, pensa que eu lembro de tudo isso, tá? Eu andei pesquisando algumas coisas aqui pra trazer pra vocês. Mas, enfim. Aconteceu que, por motivos, né? A Paula, se eu não me engano, era a Paula Tomás, que, na vida real, era esposa do Guilherme de Pádua, tinha um ciúme ardente do personagem que ele fazia com a Daniela. Isso acabou com que, de alguma forma, ali, uma trama terrível, ele atentasse contra a vida de Daniela Pérez, tendo êxito e vitimando-a nesse acontecido. Foi algo que realmente chocou na época. Eu lembro que isso foi em 92, quando aconteceu. Lembro-me perfeitamente do ocorrido. Mas o que houve? Ele foi, então, preso. A Paula também foi presa. Aí, enfim, houve toda uma situação. Cumpriram pena. Foram colocados, num primeiro momento, em liberdade condicional. Eu acho que depois foram, acabou que cumpriu a pena, enfim. E ele se tornou evangélico. A Paula, eu não sei o destino dela, mas o foco é o Guilherme, né? Se tornou evangélico. Foi congregar na Igreja Batista da Lagoinha, que é da família Valadão, cujo pastor é o pastor Márcio Valadão. E se tornou pastor. Pregava, testemunhava, dava entrevista, veio, tornou a ser um pouco conhecido. Pediu perdão pra Daniela Pérez, que a mãe... Desculpa, pra Glória Pérez, que era a mãe da Daniela Pérez. Pediu perdão pro Raul Gazola, que na época era marido da menina, né? Da Daniela Pérez. Perdão negado, principalmente por parte do Gazola, que até trouxe um anúncio dizendo que com o desaparecimento dele, o ar ficou mais tranquilo, o mundo ficou mais feliz, enfim. É uma situação toda. E diante disso, gente, veja bem, é essa parte que eu quero chegar aqui pra conversar com vocês. Houve uma chuva de apologia ao ódio diante do que aconteceu. As pessoas realmente mostrando-se, digamos assim, satisfeita. Alguns até dizem que foi a pena de morte divina que aconteceu. por causa do desaparecimento desse rapaz que partiu pra eternidade agora dessa forma inesperada. Meus amigos, veja bem, por que a comemoração do desaparecimento desse rapaz? Ele cometeu um absurdo lá atrás, uma barbaridade lá atrás? Cometeu. Mas ele cumpriu a pena, obedeceu, estava em liberdade, vivendo legalmente. E aí? Quantos cometeram outras atrocidades estão na impunidade e tendo um convívio social aceito pela sociedade? Quantos tiraram a vida de inocentes e hoje estão sendo ovacionados, benquistos pela comunidade? O rapaz fez o que fez, não é aprovado de forma alguma, é realmente algo bárbaro. Mas sabe por que isso se tornou uma barbarice ou uma barbaridade? Porque ele tirou a vida de alguém famoso, de alguma famosa, como uma atriz. Se esse ato que ele teve fosse contra a filha da Mariazinha, o filho do João, algo assim que não era tão, digamos, não estava na mídia, a coisa ficaria tranquila, o desaparecimento dele não seria nem sentido por ninguém. Mas as pessoas estão indo na pilha, vamos assim dizer, ou na pilha, da imprensa, que quer realmente julgá-lo não só nessa vida, mas na vida futura. Cometeu uma barbaridade? Cometeu. Mas tantas outras barbaridades são cometidas no dia a dia aí e passa desapercebido. Então, esse sentimento de ódio pelo rapaz deixa que a justiça já se resolveu. Algumas pessoas, inclusive, foram no velório dele, e ovacionaram, jogaram flores, jogaram, enfim. Gente, passou. Eu acho que nada justifica o que ele fez. Evidentemente que não, é totalmente reprovável. Eu fico pensando se fosse minha filha que tivesse passado por isso. Você pensa se fosse a sua filha que tivesse sido vítima desse cara? Claro que é revoltante. Não resta dúvida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, estão dando a ele uma exclusividade de ódio. enquanto que, de uma forma hipócrita, este mesmo povo foram nas urnas dia 30, dia 2 e dia 30 de outubro, e colocaram para presidente um criminoso. Qual é a diferença desse cara aqui para o futuro presidente do Brasil? Esse cara seifou a vida de um inocente. Tranquilo? O futuro presidente do Brasil que vocês elegeram, ou a grande parte de vocês elegeram, desviou 245 milhões da saúde e vitimou milhares de pessoas e estão colocando a culpa na enfermidade universal. Eu me recordo muito bem que na época da Copa do Mundo, a então presidente Dilma Rousseff preferiu fazer estádios de futebol, inclusive em cidades onde nem time de futebol tinha, ao invés de fazer hospitais. O Ronaldo, o fenômeno, que nessa eleição não apoiou Lula, mas lá durante a Copa disse que não se faz em Copa com hospital. E aí veio a enfermidade universal, precisamos de hospital, não tinha, porque foi construído estádio de futebol. Isso não é um crime? É. Contra as vidas. E não foi contra uma. E não foi contra uma famosa, mas foi contra milhares de pessoas, digamos assim, que não são famosas, e foram vitimadas por isso. Gente, que hipocrisia é essa? Condenar o ato do rapaz, ok, um ato totalmente reprovável, mas o que eu quero falar não é inocentá-lo. O que eu quero dizer é que na mesma proporção, ou pior do que ele fez, um governo anterior fez e está voltando ao poder, porque vocês elegeram. Como é que fica isso? E aí colocam a culpa no Bolsonaro, dizendo que ele é, como é, genocida, porque atrasou a compra das vacinas e sabemos que não foi atrasado. Na verdade, as verbas para a saúde foi desviada pelo aquele que foi eleito agora para o próximo pleito. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu quero dizer que há uma hipocrisia no ar. Há uma hipocrisia tremenda, dizendo que o garoto fez disso e o ódio é mortal em cima dele e que o que aconteceu com ele foi uma justiça divina. Não foi. Foi uma casualidade. Foi algo que pode acontecer com qualquer um. Mas que outras situações estão acontecendo no Brasil. Ah, mas o que lá pode? Vocês estão me entendendo do que eu quero dizer? Vamos olhar o caso da menina lá que foi jogada pelo sexto andar, né? Lá pela madrasta. O outro que foi... Eu não vou aqui citar todos os fatos porque o YouTube pode nos censurar, mas vocês sabem de várias outras situações com as crianças que aconteceu. E como é que fica isso? Estão lá. Estão vivendo a vida deles. A Ristófio, acho que é Ristófio o sobrenome dela, né? Tirou a vida do pai e da mãe enquanto dormia, foi para o presídio, está lá, é pastora no presídio. Gente, pelo amor de Deus, menos hipocrisia. Vamos analisar. as pessoas que estão aqui dizendo que esse menino veio sobre ele a justiça divina são pessoas que estão trazendo a raposa para o galangueiro. E aí, pelo amor de Deus, hipocrisia, até isso, tem limite. E aí, nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. meu nome é Juscel Marmoraz e não esqueça a minha voz e a sua voz que você pode contar comigo. Estou lá no Instagram, no direct, se vocês me encontram para conversar comigo, trazer suas informações, seus links e, é claro, a gente vai lhe dar aquela atenção. Vamos indo, mas voltaremos sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do mundo cóspio para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Tchau, tchau.